Música Fala povo do mato, beleza? Pessoal, vou fazer um unboxing aqui, um desembalando rapidinho de uma encomenda aí que eu recebi de um ferro aí na produção de facas para entalhe Vou deixar o contato aí e o Instagram, esse cara é o Mike que me enviou aí três lâminas para entalhe Aqui pelas imagens de internet estava um show de bola Agora vamos vê-las pessoalmente Esse fera aqui é o Mike Focuser carving, acho que é assim que pronuncia Caramba E olha o detalhe gravado a laser Fantástico Show de bola as lâminas É um case muito bacana Linda a lâmina São lâminas aí para carving, né? Para trabalho com madeira, com artesanato De uma leveza incrível Ele gravou o meu logo aqui em laser Do Ambrose do canal Extremamente afiada Super leve Isso aqui deve ser ótimo de trabalhar Logo vou mostrar algumas Algumas obras aí Usando esse Essas lâminas São lindas Super leves E afiadíssimas Beleza, galera? Só um desembalando bem simples aqui para mostrar Ok? Obrigado, Mike Obrigado, Mike